Fala minha rapaziada, tudo tranquilo? Isso aqui de novo na trincheira O trabalho tem que continuar O trabalho tem que continuar A rapaziada tá aqui ó, pedido do Julio Pegou só a cueca da Hugo Prêmio Nossa cueca é aquela que eu já te falei Eu vou lançar agora a coletiva, já vou te explicar agora como é que vai funcionar É minha rapaziada A gente tá aqui na trincheira Tá aqui o estoque pra vocês Já vou te falar como é que vai funcionar a nossa coletiva Meu parceiro Se eu fosse você, aproveitava Vamos lá Nessa coletiva Nessa coletiva é o seguinte 20 participantes Cada um vai pegar 50 cuecas Vai pagar 9,50 em cada peça Fechou? E o lote de 30 peças Você vai pagar 10,50 Só isso, 20 participantes Eu vou começar já a chamar no privado Quem já passou o nome, quem salvou meu contato Só quem salvou meu contato vai conseguir participar Porque vai ver o link no meu status E eu vou salvar o teu contato Com isso você também vai conseguir ver o link lá no meu status E vai participar Fechou? Cueca premium, esquece mano É aqui no Arão E uma novidade Quem pegar o kit de 50 peças Vai ganhar 9 caixinhas de brinde E quem pegar o kit de 30 Vai ganhar 5 caixinhas de brinde E aí minha rapaziada Essa aqui é a caixinha Tá vendo? Da grife Tá aqui ó Pra te atender A caixinha pra você fazer o kit de 3 Essa grife aqui Que você sabe qual é Tá vendo? Aí tem lá a costada Tomy Hyphen Ainda não sei pronunciar isso direito Tá vendo?